Avanço nos direitos da comunidade LGBTI+, STF passa a enquadrar a homofobia como crime de racismo e na entrevista de hoje nós vamos falar sobre o assunto. E você vai ver também. O FOP é eleito a quarta melhor universidade de Minas Gerais. Estão abertas as inscrições para o curso de Libras do IFMG e na nossa agenda cultural você confere as atrações para o fim de semana na região. Fique com a gente. Está começando o Plano Aberto. Olá, o Plano Aberto de hoje começa falando sobre diversidade. Amanhã, dia 28 de junho, é comemorado mundialmente o Dia do Orgulho LGBTI+. Fazem parte desse grupo lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, intersexuais e pessoas com outras orientações sexuais e identidades de gênero. A data marca a luta contra a perseguição da polícia às pessoas LGBTI+, que aconteceu há 50 anos no bar Stoneway Inn em Nova York. E os brasileiros têm agora ainda mais motivos para comemorar. É que desde o último dia 13, o Supremo Tribunal Federal determinou que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passe a ser considerada crime de racismo. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a professora do Departamento de Direito da UFOP, doutora em Direito Público, Tatiana Ribeiro de Souza. Professora, seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite mais uma vez, Vitor. Professora, de acordo, eu começo falando sobre as mortes, as mortes de LGBTI+. De acordo com pesquisa do Grupo Gay da Bahia, que faz o levantamento dessa violência, faz esse levantamento há 39 anos. O Brasil é o país com o maior número de assassinatos e suicídios de homossexuais, bissexuais e transgêneros no mundo. No ano passado foram 450 mortes e os dois últimos anos, 2018 e 2017, foram os mais violentos desde que começou esse levantamento. Por que o Brasil é ainda o país que mais mata essa população? Bom, Vitor, eu não sei se essa pesquisa trata de números absolutos ou números relativos, mas de qualquer forma é assustador e é um absurdo. E isso também não pode ser atribuído a um único fator. Existe uma série de fatores que contribuem para que o Brasil continue matando comunidades, população LGBTI, que mais, e todos os nomes que a gente possa atribuir, porque essa sigla também é muito flutuante na medida em que novos grupos vão criando novas identificações e reivindicando esse reconhecimento. Então, a própria sigla é um espaço de disputa também. Mas, voltando à sua questão principal, que é em relação à violência, talvez isso possa ser atribuído como um fator principal, como eu te disse, não existe um único fator, mas há um fenômeno que a gente tem nominado como heteronormatividade, que é considerar que as pessoas heterossexuais são normais. E isso torna esse outro não heteronormativo como algo com quem as pessoas não se identificam e ao ponto desse outro precisar ser eliminado, ou não ter a mesma validade de um ser humano como aquele que promove essa violência. Sim, professora, mas agora essa violência vai ser efetivamente combatida, como eu disse no início da entrevista, o Supremo Tribunal Federal, ele enquadrou a homofobia e a transfobia como crimes de racismo. O que muda agora? Bom, a gente espera que a criminalização da LGBTfobia diminua esses números. A gente não pode atribuir à lei a responsabilidade para corrigir questões que são éticas na sociedade. E existe uma crença muito grande de que a lei é capaz de promover determinados comportamentos. Entretanto, essa é uma conquista inegável, porque a criminalização, para além de ter um fator de maior repressão e possibilidade de punição, ela tem um valor simbólico também que é em direção a um outro tipo de comportamento em relação às pessoas que fazem parte das comunidades LGBTs. Então, com essa criminalização, que na verdade é o reconhecimento de que esse tipo de preconceito pode ser enquadrado na lei de racismo, que já existe, enquanto o Congresso Nacional não regulamenta a proteção das comunidades LGBTs, o Supremo Tribunal Federal entendeu que é aplicável a lei de racismo para combater a discriminação também em razão de orientação sexual e de gênero. Então, isso significa que esse tipo de comportamento agora pode ser punido com pena privativa de liberdade e multa. Mas professora, voltando à questão dos avanços adquiridos pela população LGBTI, em 1985, o Conselho Federal de Medicina deixou de considerar a homossexualidade uma doença. Em 1990, foi a vez da Organização Mundial da Saúde. Ainda assim, hoje, alguns profissionais da medicina, psicólogos, algumas igrejas, prometem uma chamada cura. Cura para uma coisa que não é considerada uma doença. Essas pessoas, esses grupos, eles podem ser punidos de alguma forma? Vitor, não existe uma receita com relação a isso e é impossível a gente prever como será conduzida essa questão, porque isso depende de debates que vão ser construídos nesses conselhos, nessas categorias profissionais e em relação também às instituições, tanto do sistema de justiça, quanto às instituições relacionadas com a produção das normas, que são os órgãos do poder legislativo. Então, essa é uma pauta em construção e a conquista em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade por omissão é também no sentido de manter na agenda essa pauta e movimentar a sociedade no sentido de levar adiante essa discussão e buscar a construção de uma nova conduta em relação à forma de tratar as questões relacionadas com a LGBTfobia. Sim, professora, com relação aos avanços, onde é preciso avançar mais, na sua opinião? Bom, que pergunta difícil, acho que é mais difícil aqui hoje. Enfim, a gente tem que avançar em diversas frentes, mas acho que sobretudo na ideia de alteridade e de mesmidade, né? Eu vou tentar aqui simplificar isso, mas eu acho que a lei não vai resolver nenhum problema nacional. A lei precisa estar acompanhada também de uma transformação ética na sociedade, né? E o reconhecimento de que a outra pessoa é a mesma coisa que eu, é um ser humano como eu, né? E essa atitude em relação a qualquer pessoa é um processo também em construção que precisa ser mais fomentado. E não só entender que o outro é o mesmo que eu, mas que ele é outro. Ou seja, que ele é o mesmo que eu, mas é uma pessoa singular. Sim, então a senhora está querendo dizer que a sociedade tem papel fundamental no combate a essa violência, né? A sociedade é tanto responsável pela violência, e como ela produz essa violência, ela pode também deixar de produzir essa violência. Por isso que eu entendo que o direito é uma ferramenta, mas não é a única. A comunicação é uma ferramenta importantíssima, né? E por isso que é muito importante o trabalho, por exemplo, que vocês fazem aqui, esse trabalho que você está fazendo hoje. A comunicação social tem um papel muito importante. É uma ferramenta muito potente na sociedade. O direito pode ser uma ferramenta potente. Ele é uma ferramenta que pode ser usada para fomentar essa violência ou para coibi-la. E ainda bem que a gente caminha na direção de restringir essa violência, né? De responsabilizar as pessoas que produzem esse tipo de violência. Mas nós não vamos resolver nem só com a comunicação, nem só com o direito. E isso vai se refletindo na sociedade. A sociedade tem um papel fundamental. E, sobretudo, um campo que a gente precisa discutir sobre ele é a questão religiosa. Como enfrentar esse preconceito e como enfrentar esse respeito à alteridade, conciliando isso com a espiritualidade, que é muito diferente de religiosidade. Então, eu acho que essa questão em relação ao papel e a importância que as igrejas têm com relação a essa temática, precisa ser enfrentado de uma forma mais contundente. Sim, com certeza, professora. Eu queria agradecer a sua participação, essa aula aqui, para a gente, no Plano Aberto. Tenho um prazer. E a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP tem três projetos que apoiam a comunidade LGBTI+. Entre eles, a Ouvidoria, que auxilia na formulação de denúncias e de possíveis representações em casos de violência relacionadas a essa população. Mais detalhes, é só ligar para o 3559-1836. E até o próximo sábado, Ouro Preto recebe a Semana da Diversidade. A programação completa você confere no site da UFOP. E a gente segue com o Plano Aberto. E a UFOP foi considerada a quarta melhor universidade de Minas Gerais no ranking da revista britânica Times Higher Education. Os dados foram divulgados na última semana e classificaram 150 universidades de 12 países da América Latina. 37 universidades brasileiras estão na lista. Para avaliação, foram considerados 13 itens, como pesquisa, ensino, transferência de conhecimento e internacionalização. Lidera o ranking na América Latina a Pontifícia Universidade Católica do Chile. E no Brasil, o primeiro lugar ficou com a USP, Universidade de São Paulo. Na página da UFOP, na internet, você confere mais detalhes da pesquisa. Estão abertas as inscrições para o curso de formação continuada em Libras, oferecido pelo IFMG Campus Ouro Preto. Podem participar do processo seletivo pessoas com mais de 16 anos que tenham concluído o ensino fundamental. São oferecidas 30 vagas e a previsão é que as aulas tenham início no dia 8 de agosto, às 7 da noite. A inscrição é de graça e segue até esta sexta-feira. Ela pode ser feita na internet, na página do IFMG. Lá você também pode conferir o edital com todos os detalhes. É só acessar ifmg.edu.gov.br. E o Lucas Santos já está aqui no estúdio para trazer as atrações culturais do fim de semana. Tem muita coisa aí, né, Lucas? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Vitor. Tem sim. Esse fim de semana está recheado de atrações. Mas dá para aproveitar bastante. E o melhor, é tudo de graça. Vamos conferir? Vamos lá. Nessa sexta-feira será realizada na Praça do Antônio Dias a festa junina do projeto Sextas Abertas da FAOP. O evento está marcado para começar às 4 da tarde e vai contar com apresentações musicais, feiras de arte, artesanato, brechó, barraquinha com comidas típicas e muito mais. E integrada a esse evento, no domingo, será realizada uma feira comandada pelo coletivo Resistência Artística, no mesmo local. Os dois eventos são abertos a toda a população. É, Lucas, e o campus Morro do Cruzeiro da UFOP, que fica aqui em Ouro Preto, vai promover diversas atrações culturais que vão durar todo o fim de semana, não é mesmo? É isso mesmo, Vitor. Durante todo o fim de semana, o campus Morro do Cruzeiro vai receber a 13ª edição do campus Aberto Junino. No sábado, o evento está marcado para começar às 9 da manhã e no domingo, às 8. Além das brincadeiras típicas de São João, o projeto vai contar com esporte para todas as idades, shows musicais, tendas de meio ambiente e saúde, adoção de cães e muito mais. É importante destacar também que a Fundação Hemominas vai realizar dentro do evento a 12ª edição de doação de sangue. Será no sábado, a partir das 8 da manhã, na Escola de Farmácia. É muito importante destacar essa ação, né, Lucas? Há pouco tempo nós mostramos aqui no Plano Aberto que nessa época do ano os estoques de sangue ficam bem defasados. É isso mesmo, Vitor. E doar é um ato de solidariedade, né? É mesmo. Mas tem mais atividades também nessa edição do Campus Aberto, não tem? Tem sim, Vitor. Durante o Campus Aberto será realizada também a Copa Internacional de Mountain Bike, que chega ao Ouro Preto pela segunda vez. Além da competição, o evento vai contar com oficinas de mountain bike para crianças, pistas de teste para adultos e muitos brindes. É, e saindo do esporte, até este domingo, a Galeria de Arte Nelo Nuno vai estar aberta para visitação de duas exposições da FAOP. A primeira faz parte da série A Menina do Cabelo de Flores, Alter Ego de Conceição Romualdo, e Bordado, Criação e Arte, que é uma exposição coletiva do curso de bordado da FAOP, das turmas de 2014 a 2018. As visitas das duas exposições podem ser feitas amanhã, de nove às seis da noite, e no sábado e domingo, de uma da tarde às seis da noite. E para fechar o fim de semana, a área interna do Centro de Convenções da UFOP vai receber o Ouro Preto Arraiar Tour. Quadrilhas e concursos de fantasias e aulas de forró fazem parte da programação do evento que vai começar às duas e meia da tarde. É, Lucas, é muita coisa mesmo para o fim de semana, né? Só não aproveita quem não quer. Exatamente, Vitor. É só chegar e aproveitar. E com isso, a gente encerra o Plano Aberto de hoje. Você pode conferir todas as nossas edições aqui no nosso canal na internet, youtube.com.br tvufop. É sempre muito bom ter a sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho